Nós somos Nefários Desaster, uma banda de crush da F-Meta no Rio de Janeiro. Eu sou Baltazar, baixo de vocal, mais vocal do que baixo que eu não toco merda nenhuma. Eu sou baterista. Matheus, você não tem nome, né? Matheus, é o Matheus baterista. É o homem sem nome, é o cavaleiro sem nome da banda. A gente é isso aí. Mas aí é essa parada, irmão. Antes de mais nada, se você é menor de 18 anos, por favor, não assista esse vídeo, porque a gente é aquelas bandas que tua mãe olha torto na rua. A gente é dedo no cu e gritaria, morô? YouTube, por favor, não me demostrai.